Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka e vamos a mais um vídeo aqui no canal Dicas F1 2019, deixando inicialmente aí o setup para você que quiser salvar de Singapura, esse é o recorde mundial, temos um recorde mundial brasileiro com o piloto Eduardo Peronde, Eduardo Peronde lá da Liga Brasília, da BRL, da Brasília Racing League, ele conseguiu um ótimo tempo aí no circuito de Singapura, é o penúltimo evento que ocorreu no GPO oficial do Fórmula 1, vamos acompanhar a volta dele, depois vamos fazer um raio-x aqui de volta dele, falando um pouquinho sobre esse circuito e agradecendo também algumas dicas do meu amigo Nestlé Wingers, que ainda está treinando aqui no F1 2019, fora de série no Fórmula 1 2018, e eu vou falar um pouco sobre o que ele diz sobre esse GP de Singapura, que é um circuito onde você tem realmente um problema de aderença, dá para fazer ali uma corrida de uma parada só, uma estratégia conservadora, mas é um circuito que esquenta muito o pneu, por quê? Porque você não atinge muito a velocidade de reta no circuito, suas retas são curtas, um circuito difícil de ultrapassar, inclusive tomar cuidado com o muro invisível, tem vídeo no canal aí falando sobre esse bug do muro invisível em Singapura, tem que mudar um pouquinho o traçado, e o circuito esquenta muito o pneu, então você tem que tomar muito cuidado, por mais que você faça setup, você vai perder a aderência a algum ponto do circuito, porque aí você trabalha muito com as marchas ali de 5 para baixo, né, de pouco, você pouco desenvolve velocidade das marchas mais leves, aí no circuito, o perônio você vai ver que é pé embaixo, de controle, sem nenhuma assistência, e você vai ver que ele troca de marcha muito aí, eu vou fazendo a contagem quando ele faz a volta rápida aí, vou colocar para vocês quantas vezes ele reduz marcha nesse circuito, imagina um circuito 100% aí em Singapura, o quanto deve ser cansativo, 50% já é, claro, ele está na tomada de tempo aí, embora está sem ABS, que é muito difícil de guiar, não travar a roda nesse circuito, ele está na tomada de tempo, então essa parte de temperatura dos pneus, desgaste, não ocorre. Vamos agora para a volta, olha aí, 1,33, 5,5, 1,566, 67 vezes ele troca de marcha nessa volta. Vamos para a volta agora, primeiro mapeando aí como é que ele faz, a pausa inicial ali, na troca de cor ali da publicidade, ele já começa a desacelerar, faz quase que uma extensão total, e não reduz a marcha, ele continua mantendo ali a aceleração, se você observar de novo ali no vídeo, ele dá só uma soltada ali, solta muito rápido o acelerador, ele está com a tração desligada, não é fácil de segurar, aí já na reta principal, vai se preparando para a pausa. Você tem que usar ali as frenagens normalmente na placa de 100, e usando também aqueles painéis escuros como referência, aí vai da tocada do piloto. Não deixar para frenar depois disso, que aí você vai ter dificuldade. Nesse ponto aí ele já não acelera, ele faz a zebra lá, depois já chega nessa zebra aí, ele acelera um pouco, mas depois ele já solta, já começa a desacelerar, e faz ali o short shift, a redução de marcha até a primeira, para fazer ali a perninha da curva, e já subir para a terceira. Ele sobe 50% do pedal, para não patinar, porque ele está fazendo curva ainda, não está com o carro reto, mas ele sobe para a terceira marcha. Veja que ele salta, ele ignora a segunda marcha, na volta rápida que ele faz aí, nessa volta sensacional. Depois ele vai procurar outro ponto de redução, pegou ali o painel como referência de novo, para começar a desacelerar e reduzir a marcha, reduzir a marcha ali para a quarta. Joga todo o carro ali para trabalhar em cima da zebra, não pode jogar os quatro pneus ali em cima da zebra, que você vai anular a volta, para poder sair ali muito próximo ao muro. Muita gente acaba desacelerando ali quando está chegando perto do muro, porque não fez ali a tangência ideal da curva. Acabou espalhando um pouco, ele já começa a acelerar para embaixo antes da zebra. Aí na reta de ultrapassagem do circuito, quando tem reta, quando você desenvolve uma velocidade acima de 250, mais ou menos, você vai ter que frenar ali no ponto de placa 100. Quando você não chega nem a isso na pista, aí você não está em uma velocidade tão alta, extrema do carro, e aí você vai usar a referência dos 50. Veja ele usando também nesse ponto aí o telão, logo que ele passa o telão, logo que ele passa o telão, ele já se desacelera e põe o mínimo de marcha possível ali, bota na primeira marcha, mas já segura, põe para a segunda marcha, para sair bonito da curva, sair bem tracionado, já com impacto. Usou agora, novamente, ela menos de 250, ele já usou já como referência a placa de 50. Às vezes o piloto é instintivo, ele nem faz isso, mas é bom para quem está treinando, quiser mapear um circuito sem a linha, porque a linha, às vezes, eu chamo de linha burra, a linha de traçada. Ela te dá uma segurança, mas ao mesmo tempo ela vicia o seu traçado. E o ideal é sempre entrar lento e sair forte das curvas, não o contrário. Um traçado, ele às vezes ensina você a frenar em cima. Novamente, agora com 265, ele usa como referência ali, porque não é uma curva tão fechada, é uma curva de redução de massa, onde você recupera a velocidade, joga o máximo que você puder para a esquerda, para atacar a próxima zebra aqui, as zebras perigosas, frenagem rápida e o carro sempre próximo ali, para fazer o máximo possível de esforço para ganhar velocidade nessas curvas. As zebras aqui são muito altas, são quase quebra-molas, que você encontra em alguns shoppings, quando está uma lombada muito alta, e isso também atrapalha, porque tira a roda do asfalto. Agora, outra referência que ele usou ali, essa curva muita gente erra, principalmente se chover, mas ele usa a primeira marcha para poder fazer a tração correta na curva e já logo vai saltar para a terceira. Ele já vai logo para a terceira e vai acelerando devagar. Vai aí na base de 50%, 70%, vai para a segunda reta que pega a velocidade no circuito. É uma reta complicada porque você não consegue ultrapassar, mas ela é uma ótima reta para você economizar combustível na corrida, ficar atrás do adversário e proporcionar o erro dele. Aí, como já tem uma velocidade reconsiderável, quase 300 ou 280, ele já usou como referência ali a placa de 100. Procura fazer quase isso em todos os circuitos, que você já vai pegar ali, não vai perder tanto tempo mapeando o circuito. Porque as placas são referência, aqueles painéis ou vermelho ou preto, esses painéis vermelhos ou preto, eles servem como referência. Essa aí não tem muita referência, então vai do piloto. Só que é uma curva perigosa porque você espalha nela. E aí faz uma perna muito ruim ali, faz uma retomada de velocidade muito ruim. Ele usa o quê? Aquela parte de dentro ali, aqueles quebramolas que eu falei em amarelo, para poder, vamos ver o replay de novo, ele usa ali quase que como sensibilidade para começar a reacelerar de novo. Já para subir para a quarta marcha em cima da zebra, e usar aquele espaço que abre ali da zebra, para você não cair um pouco antes e ficar na parte próxima do muro. Usando novamente ali a velocidade menos 250, ele já usa como referência a placa de 50 de novo. Essa parte é complicadinha quando você está sem pneu, ele passa muito próximo do muro. Não é fácil você acertar a volta. Se você está em uma corrida, você não vai fazer isso. No tomate de tempo você é mais agressivo, você tenta ganhar tempo, mas ele já usa todo esse espaço ali. Muitos pilotos esticam a terceira marcha aí, nesse ponto. Outros pilotos como, por exemplo, aí o Eduardo, Peronde, ele já bota a quarta marcha. Você vai ver aí algumas tomates de tempo entre gringos, eles esticam até a terceira marcha ali. Mas como ele usou a quarta, fica mais fácil para ele se preparar para a próxima curva lá. A tocada fica mais suave, já que ele está sendo o tempo todo agressivo. Aí ele usou ali a propulsividade da DHL no alto para referência, e novamente ele tenta subir a marcha aí para a quarta, para você não girar muitas rodas, principalmente a traseira. Dependendo do diferencial, se você não estiver usando o que, igual a ele, principalmente ali as rodas traseiras giram muito, é o que superaquece os pneus. Usou quase toda a parte de dentro ali de corte, mas sempre mantendo uma roda ainda na pista para não anular, e está aí a volta dele. Para anotar novamente o setup aí que ele está usando, veja, 11 e 11 de aerodinâmica, foi para ser agressivo mesmo, para ter toda a aerodinâmica possível em cima das curvas rápidas, 65, 70 de diferencial, não adianta subir muito, porque se o carro pula na zebra, você vai rodar, vai perder tempo, na hora de reacelerar vai sofrer um pouquinho. Depois vamos para a geometria de suspensão, que ele está usando, a geometria de suspensão quase que padrão, todo piloto online costuma usar, é tudo no máximo e no mínimo. Isso varia muito dependendo do circuito, você mexer na cambagem, reduzir a cambagem, varia muito para você pensar, enquanto que você está se espalhando na curva também, que a cambagem é a pressão que você vai jogar sobre as rodas de fora, dependendo do circuito, anti-horário, horário, as rodas de fora vão sofrer uma pressão muito grande, então aí você mexe um pouquinho na cambagem, mas normalmente os pilotos usam essa para andar rápido. Olha a suspensão como ele deixa ali, e falar um pouquinho sobre as barras estabilizadoras. Vou mostrar para vocês aí como é que funciona ali. A barra estabilizadora, normalmente os carros populares de ferro, ela torce quando você faz uma curva, e a pressão que for jogada sobre as molas do carro, e sobre o pneu, a pressão, o peso que você vai jogar nos carros, ele é absorvido por essa barra. Então a regulagem que você faz ali dessa barra, em deixar ela mais dura ou mais macia, nos índices ali do jogo, vai fazer com que você jogue mais peso sobre uma roda. Isso interfere no desgaste, interfere em como você vai espalhar no meio da curva. Como é que você vai espalhar? No Fórmula 1 você tem essas barras, as barras ali, tanto dianteira como traseira. E o peronde ficou muito cuidado aí nessa parte de setup, e mexer essas barras aí, também como barras estabilizadoras, pode chamar também de barras anti-rolagem, em alguns jogos, ou correto do inglês ali, barras anti-rolagem. Veja que aí ele está usando a suspensão 1 em 1, deixa o carro bem macio, e ele está usando 6 na dianteira e mais na traseira. Normalmente, quando você usa a traseira alta, você vai ter facilidade em fazer a curva, mas pode perder tempo em sair dela. Então você precisa equilibrar, não equilibrar e deixar a mesma medição para a dianteira e traseira. Varia, tem pilotos que colocam ali de 1 na dianteira, e colocam a 10 na 11 na traseira. Mas se você deixa normalmente no 6, 6, para circuitos de curvas de alta até vai, vale a pena. Mas circuitos de muita velocidade ou travado, a barra precisa ser um pouquinho diferente, a dianteira da traseira vai da tocada do piloto também. E a altura da suspensão, se você começar a ter o setup básico, quase sempre em 3 e 4, pelas pistas serem muito adaptadas para o Fórmula 1, essas pistas modernas, você já começa bem. Aí você vai variar do circuito e também o clima. Se chover, vai subir. E se estiver seco, o circuito você deixa mais macio, quando o circuito é muito ondulado. Coisa que não acontece no circuito de Singapura, pelo menos no circuito plano. E aqui na pressão dos freios, ele está usando ali 87, no equilíbrio 56 mais para a dianteira, a frenagem em cima, a dianteira precisa dar um pouquinho mais de preferência ali no freio. Ele está sem assistência nenhuma, deixou 87. Você usa uma assistência de ABS, por exemplo, aí você pode deixar um pouquinho mais alta. A pressão de freio ali dianteiro, ele está usando ali 23 e 20, um pouquinho mais em cima. É o padrão normalmente você deixar igual ou um pouco mais em cima na dianteira ali, a pressão de pneus. E na chuva, claro, na chuva joga o mínimo para deixar o contato todo com o asfalto. Está aí o setup do Perondi. Eu vou deixar mais algumas imagens ali, mostrando aí o recorde dele, é o mundial ali entre os pilotos. No Xbox One, é um tempo espetacular que ele conseguiu no circuito. Não é fácil andar nesse ritmo. Claro, quando se trata de corrida, lá, por exemplo, na Brasília, em Racing League, aí ele, o Gabriel Pedro, enfim, eles já usam, mudam um pouquinho esse setup aí. Mas é bom para iniciar, para você conseguir marcar os pontos de frenagem na curva e conseguir um ótimo traçado. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo aí. comente aí se você muda um pouquinho esse setup com relação ao que usa o Eduardo Perondi. Agradecer a galera do Xbox, que ajuda também na produção de conteúdo para o canal. A gente chegando aí, ultrapassando a marca de mil inscritos. E eu espero que ajude você, piloto iniciante, a entender um pouquinho sobre o setup. Não tem mágica, amigo. É braço, é treino. Você tem que dar muitas voltas para treinar. O setup te ajuda a ter o carro na mão. Mas se você não ainda sabe sentir o carro, comece com o setup base, depois vai mexendo, vai aprendendo a melhorar o carro. Não tem mágica. Você não vai aprender a fazer setup, setup de um vídeo em 15 minutos, 20 minutos, como você pode procurar aí na internet. Você vai realmente, da sua tocada, setup é quando você adequa o carro para a sua pilotagem e não necessariamente uma mágica aí. Às vezes o setup do Eduardo não serve exatamente para você que tem uma tocada diferenciada. Por exemplo, pilotos que têm uma tocada muito suave já não vai servir setup. Vai ter que mudar alguma coisa ou outra ali. E isso é muito pessoal. Mas isso ajuda. Pelo menos nos vídeos, procura ajudar a quem está iniciando no jogo aí a trabalhar um pouco essa parte de configuração do carro que faz sim diferença desde que você já tenha ali o traçado na mão, os pontos de frenagem do circuito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo, deixa um like aí para você. Pode conferir também na playlist do canal. Tem uma playlist lá chamada Hot Live Setup onde tem vários pilotos BRs bem colocados aí com recordes que você pode tirar como setup com base e alguns vídeos comentados com o meu aqui. Um grande abraço e até a próxima.